O Brasil, ele é um sonho, uma performance. Eu assisti recentemente um filme feito pela Grace Passot e a fala inicial que embasa a produção me pareceu bem real. O Brasil, ou pelo menos a construção desse estado de democracia racial em que todos são iguais diante da lei e das oportunidades, é uma fábula. Então, talvez por isso o samba-enredo vencedor da Mangueira, no Rio de Janeiro, tenha marcado tanto, sabe? A história que a história não conta. Eu digo isso porque, a partir da década de 50, houve um grande fluxo migratório do nordeste do país rumo ao sudeste. É um fenômeno de industrialização e das desigualdades sociais, raciais, mas, sobretudo, geográficas. As mais velhas acreditaram que estavam deixando a periferia e que viviam caminhando para a terra da oportunidade. Mas, na verdade, elas estavam vivendo um fenômeno de expulsão de seus territórios para suprir as necessidades do próprio capital. Eu me percebi filha e neta desse fenômeno. Já nasci moradora do Complexo da Penha, cria, como a gente fala. Mais exatamente aqui no Morro do Sereno, ou na Caixa d'Água, porque eu nunca soube distinguir muito bem. Até porque, pelo menos até chegar ao movimento estudantil na universidade, isso de morar em favela nunca foi muito bem quisto, como já dizia a Carolina Maria de Jesus. No Orkut, a gente morava na Vila da Penha, que é um bairro de classe média aqui do lado. Eu acho que, depois que eu comecei a olhar para esse chão que me formou, com outros olhos, e principalmente vendo fenômenos como o próprio Renan da Penha, eu acabei reolhando para a minha trajetória com outros olhos. Sei lá, até então, meu bairro era internacionalmente conhecido pela invasão da polícia militar em 2011. Eu acho que todo mundo conseguiu visualizar a cena da cobertura do Jornal Nacional. Ninguém quer ser reconhecido como oriundo de um lugar que é cheio de problema. Bem, com o Renan não foi muito diferente. Ele olhou para o seu lugar, que também era meu, e viu a potência econômica e criativa que existia ali. Eu acho que, nesse momento, depois também de cruzar as fronteiras da periferia, para a faculdade, para o mercado de trabalho, para a produção cultural, eu reconheci que aquilo que era feito, pensado e desenvolvido na favela era não um lugar meramente marginal, marginal de colocado à margem, mas absolutamente rico do ponto de vista da inovação, da construção comunitária, criativa, econômica e todas as outras possíveis, até mesmo a tecnológica. Então, na teoria, essa era uma grande potência. Na prática, essa tal performance sudestina ainda coloca a margem na margem. Então, eu me vi duas vezes periférica. Quer dizer, há vagas, mas poucas. Então, há trabalhos, mas paga-se menos. Há espaço na foto da equipe, mas só cabem duas pessoas na construção dessa representatividade sem proporcionalidade. Pessoalmente, nesse período de reconhecimento, a minha avó faleceu. E a nossa família decidiu que ela seria cremada e que levaríamos as suas cintas de volta para a sua terra. São Luís do Maranhão. Ela dizia assim, com o dedinho indicador para o alto e com muito orgulho. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem bem bacana entre o norte e o nordeste do país. E passando por entre o Maranhão e Pernambuco, eu percebi que tinha uma parte não só da minha, mas da história desse chão que a gente chama de Brasil. que pode ser verde e amarelo, mas também verde e rosa, mas que, na verdade, ele é muito preto, ele é gerazeiro, ele é indígena, quilombola e ribeirinho. Na verdade, eu botei tudo no singular, mas é tudo muito plural, né? De pretos, gerazeiros, povos indígenas e quilombolas e muitos ribeirinhos. Nesse caminho de retorno, eu percebi muito mais sobre mim, sobre o mundo e, principalmente, sobre essa fábula que sustenta os centros e as periferias. Porque, mais de 70 anos depois desse fluxo migratório, eu vejo os meus amigos criativos, e eu mesma, precisando deixar os nossos territórios para ter visibilidade ou ser minimamente respeitado dentro do mercado de trabalho. Quer dizer, a gente precisa sustentar a fábula de ter que pertencer a um centro. A gente fala tanto sobre descentralizar, descolonizar. Na FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty do ano passado, os cinco livros mais lidos foram de um homem indígena e quatro pessoas negras. Quer dizer, existe um lugar na teoria de tentativa de romper com esse silenciamento e apagamento. Mas, como disse o Silvio Almeida, essa situação de pandemia acabou nos trazendo para uma esquina da história. Esse lugar de encruzilhada de caminhos e possibilidades que indicam possíveis discussões a serem levadas para as ruas, para as redes e até para espaços de decisão. Eu consigo perceber um movimento, não de todos, mas, sobretudo, daqueles que ascendem socialmente, de deixarem seus aluguéis do centro e das grandes cidades rumo ao interior. Eu vejo um movimento de retorno. Parece que abriu um espaço, no tempo em que essas miudezas da vida podem ter mais valor e um sentimento geral de que os centros, na verdade, são a reprodução de cidades coloniais. Quer dizer, a minha avó, que veio para o centro do país trabalhar e conquistar, diria que terra boa mesmo era dela. E eu concordo. Entendo que, em meio a essa brecha no tempo, a oportunidade de romper com a fábula rumo a uma outra coisa bem nossa, é que as leituras de Krenak, Adebayos e Gradas não sejam apenas teóricas. Eu acredito que o rompimento desse equívoco que a branquitude nos colocou, de que a gente é um país branco e que fala a língua portuguesa, pode ser superado quando a gente entender e apostar em um Estado verdadeiramente quilombista, como diria Abdias Nascimento. A revanche dessas periferias, ela pode se dar justamente no estabelecimento de uma outra coisa, uma outra lógica, uma que não passe pela vertigem, mas pelo projeto de um Brasil que reconheça o que se é, que é terra indígena africana, uma grande diáspora nordestina. Como diria a minha mestra, professora Carmen Luz, o futuro lançou uma flecha. O que dirão os seus olhos?